Vem da beleza da roca Uma das flores mais famosas Tu és a flor do meu lindo jardim E eu a quero só para mim O jovem perfume Às vezes causa-me, senhor Ao te beijar e sinto no coração O pulsar da mais pura paixão E eu levo que tua beleza de rosa Se transforme num espelho Quase morro Só em pensar Em perder teu carinho Tenho medo que esta paixão Seja uma ilusão Tenho medo que não seja a flor Do meu lindo jardim Do meu lindo jardim Beleza O pulsar da mais pura paixão Do meu lindo jardim Se transforme num espelho Quase morro Do meu lindo jardim Do meu lindo jardim Do meu lindo jardim Quem cantar mais alto ganha o cd Do meu lindo jardim Do meu lindo jardim Do meu lindo jardim Do meu lindo jardim Cadê as palmas? Aplausos